Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Agora, agora, Minuto Health Saúde. Olá, Daniela Souza aqui. Olha que legal essa ideia do AutoTietê que vamos destacar aqui no Guardia Health. A Secretaria de Saúde de Itacoa lançou a campanha Sua Falta Faz Falta, com o objetivo de combater o absenteísmo, situação em que pacientes deixam de comparecer a consultas e exames já agendados. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de honrar os compromissos ou, quando necessário, realizar o cancelamento ou reagendamento com pelo menos 48 horas de antecedência, visando reduzir a fila de espera e permitir o aproveitamento das vagas por outras pessoas. De acordo com informações da Prefeitura, nos últimos trimestres de 2023, considerando agendamentos realizados pelos sistemas de regulação do governo estadual e pela carreta de exames na Vila São Carlos, dos 14.500 agendamentos em especialidades médicas, 3,7 mil não foram concretizados devido à ausência dos pacientes, representando 25% do total e impactando no tempo de espera. No mesmo período das 23.000,5 consultas agendadas nas unidades básicas de saúde e no centro de especialidades, 3 mil pessoas não compareceram, correspondendo a 12% dos agendamentos. A Secretaria de Saúde, Arianna Julião, destaca no comunicado a importância de garantir agilidade no fluxo de atendimentos, seja em consultas ou exames, ressaltando que a saúde não pode ser negligenciada. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Cuidando de você e da sua família. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.